Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Ark galera, estamos em meu personagem e hoje estamos aqui com os nossos tutoriais galera. Bom, notei que em muito, mas em muito desses jogos que estão tendo, existem a jogabilidade, existe o sistema de craft, existe o sistema de sobrevivência, mas não um sistema de tutorial básico, para você aprender o básico. Pô Metralha, você vai ensinar a fazer picareta, vai ensinar a fazer todos os itens novamente? Não, calma, é o seguinte, vamos começar a nossa receita do dia. Sim, na cozinha com Metralha, estamos aqui com a nossa cozinha industrial toda montada, geladeira, temos aqui a nossa panela industrial, temos aqui o nosso grill aqui para estar cozinhando a carne e assim por diante. Bom, o que eu vou estar ensinando para vocês são as receitas personalizadas. Sim, existem algumas receitas que o pessoal nem sabe para que serve, eu andei pesquisando, muitas pessoas não sabem, calma, a maioria sabe, mas algumas pessoas não sabem, então para essas pessoas que não sabem, gostaria de estar ensinando todas as receitas por vídeo. Serão ao todo, em total de 15, eu acho 15 a 20 receitas mais ou menos, eu vou ensinar uma por uma por vídeo, vou explicar a eficiência, para que serve no caso, e se tudo correr bem, se eu não tiver ainda com o Infinite Status, porque não está saindo, eu não estou conseguindo tirar aqui, mas se não tiver com o Infinite Status, eu vou tentar trazer para vocês também, no caso, na prática mesmo. Se eu não conseguir, vou estar deixando o link na descrição para vocês estarem correndo atrás de como funciona. Primeiramente, as receitas personalizadas, elas não dependem de nível de experiência, de engrames obtidos, nada. Qualquer player consegue estar fazendo essas receitas, tá? Não vai influenciar, as estatísticas do jogo, por exemplo, não vão influenciar se você fizer ou não, não vai modificar nada, não vai agregar nada também. Qualquer um pode fazer, basta você ter uma panela, água, né, que no caso a gente fez a montagem aqui da água, dá uma olhada para vocês verem. Essas panelas industriais, elas são acopladas em cima de canos, tá? Não adianta colocar em cima de fundações que ela não fica, mas metade, a sua está em cima da fundação. Sim, mas está ali, você pode ver que ela está em cima do cano, tá? Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho mais demorado, porque eu estou explicando tudo para vocês, depois os outros é só a receita mesmo. Lembrando que a geladeira é para conservar os nossos itens, tá? Vocês podem ver, estimulante, eu fiz alguns aqui. Temos as frutas, temos tudo o que a gente precisa para a primeira receita, eu acho, né? Mas vamos lá. Primeiramente, para essa receita, a gente vai fazer o ensopado do Enduro. Para que serve esse ensopado do Enduro? Ele serve para ajudar você no PVP. Qual os benefícios dessa substância? Ela, por exemplo, dando corpo a corpo, você está indo lá e tal, e de repente o cara começa a dar porrada em você, ou até mesmo um Dino. O que acontece? Ela vai te dar 35% a mais de proteção, tipo assim, um pouquinho mais de proteção para você. Quer dizer, você vai tomar dano, você vai ficar um pouco mais forte, e também nas suas pancadas vai ficar mais forte. Vai ser 35% a mais de dano corporal. Quer dizer, se você dá um soco, vamos supor que dá 100 de dano. Por exemplo, eu vou dar um soco aqui nessa árvore aqui. Só um exemplo para vocês entenderem. Dei o soco aqui. Vamos supor que subiu o número lá de 100 de dano. Eu vou dar outro soco, vai subir 135. Quer dizer, ele vai te dar 35% a mais de dano corporal, na hora que estiver no PVP. E ela tem um negócio muito importante, que isso ajuda você também na recuperação de energia. Você começou a tomar pancada para tudo quanto é lado, sua vida vai precisar regenerar. E essa sopa, ela também, essa substância, ela te dá mais 1.2% de saúde por segundo. Quer dizer, vou dar um exemplo aqui para vocês verem. Eu vou colocar aqui em cima da minha vida aqui, está vendo? Eu não consigo, tá? Mas está vendo a saúde minha lá que está 195? Por exemplo, ela está com 100, por exemplo. Ela vai subir 1.2% mais rápido por segundo. Quer dizer, se ela for subir de 2 em 2, ela vai subir de 2.5% ou de repente até mesmo de 2.1% e assim por diante. Ela vai subir um pouco mais rápido por segundo. Isso daí é muito importante, ajudando a gente aí no PVP, tá? Mas metralha, você nem sabe jogar PVP, você quer ensinar? Mano, mas eu vou dar as dicas, espero que vocês gostem. Então, bora para a receita. A receita nada mais, nada menos, vai uma água ou no caso a tubulação. Então, metralha, eu não tenho essa panela. Como é que eu faço, metralha? Você pode fazer também essa panela aqui, que é a mais simples. Deixa eu liberar ela até aqui, que eu nem tenho ela liberada. Só para vocês verem. Essa aqui é a panela mais simples, tá? Ela, deixa eu ver aqui se eu consigo estar vendo aqui o que a gente consegue. Ela, para você estar fazendo ela, vai ser o seguinte. Vai ser madeira, palha, pedra e sílex. Só isso, mais nada. Então, quer dizer, ela é bem simples de estar fazendo e ela, você vai usar aquela coxinha aqui. No caso, eu chamo de coxinha, né, mano? Mas no caso, é a bolsa de água, o odre, para estar colocando. Você vai usar um odre por receita, ok? Então, vamos para a receita. É o seguinte. Primeiramente, nós vamos conseguir aqui, deixa eu ver aqui. Vamos precisar de 10, de 10 manjoberry. Eu vou colocar a receita certinha, tá, pessoal? Não vou, deixa eu jogar essa madeira fora. Vamos precisar também de 5 cenouras. 5 cenouras. Vamos precisar de 5 batatas. A batata está aqui? Não, a batata está nessa outra geladeira. 5 batatas. Vamos precisar de 2 estimulantes. Agora o estimulante está aqui. Ah, foi mais. Eu vou devolver. Eu vou fazer a receita certinho, já avisei. E vamos precisar de 9 carnes cruas. Cruas não, cozidas, né? A carne comum que você está acostumado. Aí você vai vir aqui. Vai ligar. Olha que fogo bonito, cara. Olha que bonito. Mas vamos lá. Vamos colocar ela aqui. Pronto. Ela já vai começar a produzir a sua receita, que no caso seria o ensopado do Enduro. Vamos lá. Bom, eu vou deixar acesa aqui que eu acho bonito esse fogo, cara. Olha que lindo, mano. Olha que lindo. Então, mas é assim. Essa receita, ela vai te ajudar no PVP, viu, pessoal? Muitas pessoas não sabem, mas vai te ajudar. Aqui, você pode ver. Este prato saudável é como um treino disfarçado de refeição. Como para aumentar seu dano de combate e ganhar uma estamina extra. O respeito vão durar 15 minutos. Quer dizer, você terá 15 minutos para estar usando ela. E a decomposição dela é bem demorada. Ela é 4 horas, né? No caso, são 5 horas. Vamos ver na geladeira quanto tempo aumenta, se aumenta a decomposição dela. De repente, você pode fazer vários desses pratos aí. Vamos ver a decomposição dela agora. Decomposição dela já vai para 20 horas. Quer dizer, pessoal, vocês fazem uma dessa aqui e eu vou comer ela, apesar que não vai mudar nada. Vocês podem ver. Dá uma olhada no meu status. Saúde, estamina, oxigênio, comida, tudo ali. Não vai mudar nada. Opa, foi mal. Foi mal, vamos lá. Opa, deixa eu pegar de volta. Deixa eu pôr para usar. Usei. Pronto. Não mudou nada. Está vendo? Meu status não mudou nada. Agora eu vou colocar aqui a interface para aparecer. E lá, temos 15 minutos da sopa agindo na nossa vida. Quer dizer, a gente vai ter 15 minutos para estar usando essa sopa. Vamos ter 15 minutos para estar agindo com ela. E lembrando, 35% de dano, né? Corporal. Eu acho que... Olha só, cara. Eu acho que agora sim, hein? Eu acho que agora sim eu vou conseguir morrer. Eu acho que... Vamos lá. Vamos dar umas burduadas aqui em alguma tartaruga. Mas eu acho que tartaruga, eu acho que no caso é mais player, né? Porque é dano corpo a corpo. Mas vamos lá. Vamos tentar ver aqui o que a gente consegue. Deixa eu ver se a gente acha. Tem uma tartaruga aqui. Vamos ver quais são os efeitos que vão acontecer. Logicamente que eu deveria ter mostrado aqui um esquema diferente. Vamos lá. Vem cá. Chega aí. Chega aí, cara. Ah, não mata. Olha que bosta, cara. Não está dando dano. Eu não sei o porquê, cara. Mas não está dando o meu dano ali. Mudou. Olha lá. Até desistiu de mim aqui. Ah, vem aqui, cara. Vamos lá. Bom, galera. É o seguinte. Não deu para me mostrar como eu queria. Mas já dá para vocês terem uma noção de que ela vai te ajudar sim. Você terá 15 minutos do efeito dela aí para estar usando no PVP. Isso daí vai te ajudar com que você tenha uma vantagem um pouco a mais, tá? A próxima receita que nós vamos fazer vai ser no próximo vídeo. Então vai ser uma receita por vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. se inscrever no canal do Tio Metal. Deixa eu colocar aqui na posição bacana aqui, que eu quero tirar uma print com esse sisteminha aí, cara. Gostei. Deixa eu ver aqui, ó. Orbital Cam. Ah, está olhando para baixo, né? Não é para olhar para baixo. É para olhar para cima, cara. Vamos lá. Vamos olhar aqui para cima. E vamos colocar Orbital Cam. Aê, cara. Dá uma olhada aí para vocês verem. Aí, ó. Topzera, hein, mano? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar no like, ajudar a gente na divulgação. E tamo junto. É nóis. Valeu, meu Instagram. Eu vou com mais vídeo para vocês.